Jota é o seu primeiro Maratão! Antes que abriu galera! Antes que abriu, o Baeira! Boa, o Baeira! Boa, o Baeira! Uhul! O EPE! Uhul! A Gikibike marcando presença! Uhul! Aí, então, EPE! Uhul! É nóis! Vamos descer essa badeirinha! Uhul! 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 Calbaeira! Bora, Toi! Gikibike, não reconhecimento da trilha! Show, viu? Ladeira boa! Quem não... Não reconhecimento da porra! Nossa, trabalha aqui! Se tiver, se tiver na gratação, não há gado no dia! É nóis! E aí, Toi? É nóis! Uhul! O Baeira, São Antônio! E aí, Carl! E aí, Carl! Uhul! Uhul! Êêêêê! Uhul! Uhul! Vai filmando aí, é? É nóis, o Baeira! Vamos que vamos! Vamos! Uhul! Ah, querida! Agora eu tenho que botar uma tauba aí! Depois de tanta tentativa, que acertamos a bicicleta e vamos continuar! Uhul! Ainda bem que conseguiu sair para dar o rango, né? Depois de tanta tentativa! Não sai nada que tu falou no vídeo! O vídeo tem um fundo musical! Ah, certo! Cuidado! Depois daí! Uhul! Uau, velho! Não, luci! Esse morreu lá, velho! Olha, o geladinho! Uuuh! Uhul! É? Batilou já, falou! Uai! Ai meu copo! Vai me molhar meu copo mesmo! Essa cabezinha aqui não pode molhar, Lani! Não pode molhar, Lani! Ei Luiz! Bota na cadeira aí pra secar! Lani, eu vou dizer uma coisa, viu? É frio! Ai tá quente! Lani, já mergulhou? Entra na água, entra na água! Fica embaixo da água, fica embaixo! Galergia, galergia! Viva cá, viva cá, viva cá, viva cá! O povo só vai acostumar com uma banhete em casa e quando... Aí, avisa aí o porro, você só bargou assim! Vai molhar o braço, é o Célio! Eu vou dizer pra vocês parar de molhar, Lani! Ah, vai aí! É, velho! Só ficou ouvindo agora essa tatuagem toda borrada! Vai borrar assim! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Obrigado.